O nosso autor está escrevendo para judeus que abraçaram o cristianismo e que estavam em vias de largar o cristianismo, blasfemar de Cristo e voltar para a sinagoga. Então são eles que são o objeto dessa passagem aqui. E a linguagem confunde porque o autor fala em termos que dão a impressão de que ele está falando de crentes verdadeiros, quando na realidade ele está falando de pessoas como esses judeus cristãos que chegaram, experimentaram, provaram da vida comunitária cristã em geral e de fato nunca se converteram, senão nunca teriam voltado atrás. Vejam as expressões. É impossível para aqueles que foram iluminados. Eles tiveram uma iluminação. Eles entenderam que Cristo era o Messias. Tem muita gente que entende isso. Eu sei que Jesus é o Messias, só que eu não me submeto a ele. Eu não creio no meu coração, não entrego minha vida a ele. Então existe a experiência religiosa. A pessoa se sente iluminada. Então ela foi iluminada, entendeu que Cristo de fato era o Messias e que o cristianismo era melhor do que o judaísmo. Provou da boa, se tornou participante do Espírito Santo. O Espírito Santo comunica muitas coisas. Ele traz alegria, ele traz paz, ele trabalha na vida das pessoas, nos relacionamentos. E mesmo pessoas que não são crentes, às vezes elas são contempladas por Deus naquilo que a gente chama de graça comum. Isso explica porque tem gente que não é crente, não acredita em Deus, mas que tem uma vida moral, é honesto, faz coisas boas e assim por diante. O Espírito de Deus age na humanidade trazendo coisas boas a muita gente, mesmo para pessoas que não acreditam em Deus. A graça salvadora especial é para aqueles crentes verdadeiros. Ele diz aqui, provaram a boa palavra de Deus. Eu sei, como o rei Herodes, lê a história de Herodes nos Evangelhos, diz lá que ele tinha prazer em ouvir João Batista pregar, mas depois mandou arrancar a cabeça dele. Não é verdade? Mas diz que ele ouvia João, ele tinha prazer em ouvir João Batista pregar. Tem gente descrente que gosta da ética cristã, que gosta do enredo, do trama do Evangelho, e ouve as pregações, vão para a igreja às vezes como convidados e passam anos lá nas igrejas escutando. Nunca se decide, nunca se converte, nunca quer realmente, mas eles provam a boa palavra de Deus, sim ou não? Ou então, experimentar os poderes do mundo vindouro. No mundo vindouro vai ter paz, alegria, gozo, e o descrente, ou a pessoa que está na igreja, ela foi batizada, ela está participando da santa ceia, está cantando no coral, está ouvindo, por exemplo, como vocês cantaram essa noite, é de arrepiar. Ele vê essas coisas, ele sente isso, as emoções são provocadas. O que eu quero dizer é que uma pessoa não convertida, ela tem emoções religiosas. Todas as pessoas de seitas lá fora, elas vão dizer pra você que elas têm paz, elas sentem alegria, elas experimentam uma certa... Melhorou minha vida, olha, depois que eu fui pra essa religião, aqui, olha, eu sou uma pessoa diferente. Eles vão dizer isso pra vocês. Porque o não convertido, ele tem experiências religiosas também. Ele chora, ele se emociona, ele pede uma graça à Virgem Maria. Quando recebe, ele sai de joelho, não sei pra onde, cantando, se alegrando, louvando a Virgem Maria. Não é verdade? Então, o que está sendo descrito aqui, não é um crente verdadeiro, mas alguém que entrou na igreja, experimentou disso tudo. Eu vou dar pra vocês um exemplo que talvez ajude vocês a entender do que é que o autor da carta aos hebreus está falando aqui. Quando Moisés mandou os doze espias atravessar o Rio Jordão e pesquisar a inteligência militar dos cananeus pra saber por onde viria o ataque, os doze espias atravessaram o Rio Jordão, chegaram na terra de Canaã, respiraram o ar de Canaã, o ar da Terra Prometida, comeram os frutos da Terra Prometida, até levaram um cacho de uva, né, com uma amostra, comeram lá, pisaram na Terra Prometida, ouviram os sons dos pássaros e das aves da Terra Prometida, atravessaram o Jordão de volta e disseram, Moisés o quê? Não dá não. Está cheio de gigante lá. Não vai dar certo não. Eles provaram, sentiram, viram, experimentaram, mas não entraram na Terra Prometida. Não entraram na Terra Prometida. É isso que o nosso autor aqui está dizendo. O que ele está dizendo aos seus leitores é o seguinte. Primeiro ele disse, olha as consequências de vocês serem devagar para aprender. Depois ele disse, vamos prosseguir, porque tem muita coisa para ser aprendida. E agora ele faz uma advertência. Ele disse, porque se vocês não prosseguirem, se vocês cederem à tentação e vocês caírem, caírem aqui seria, a gente chama de apostasia. Se vocês negarem a Cristo, blasfemarem a Cristo, voltarem para a sinagoga, depois de tudo que vocês passaram, já não resta mais possibilidade de arrependimento, de mudança, de renovação, mas certamente a destruição de vocês se aproxima. Queridos, que aviso sério, que aviso sério, e que todos nós deveríamos colocar no fundo do nosso coração. Nós só participaremos da Jerusalém Celestial se permanecermos firmes nas verdades de Deus até o fim, como Jesus Cristo disse, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Perseverar até o fim, esse será salvo. Perseverar, ficar firme nos fundamentos, e crescer além dos fundamentos, para a glória de Deus. Perseverar até o fim,